Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo de passo a passo, tá? Desse belíssimo barrado. Então, pessoal, eu vou explicar um pouco para você, se caso quiser fazer ele maior, tá? Aqui, ó, esse pano de prato que eu utilizei, ele mede 75 por 45, tá? Então, eu vou passar aqui todas as medidas e como fazer um pano maior, tá? Então, fica comigo até o final dessa videoaula e já te peço, você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá? Tem muita gente assistindo os nossos vídeos e não é inscrito. Então, eu te convido aí a você clicar aí no nome inscreva-se em vermelho e se inscrever aqui no nosso cantinho do crochê, tá? E ativa aí o sininho para todas as notificações. E se gostar desse vídeo, eu já te peço para deixar o seu gostei já no início do vídeo e um comentário aqui embaixo, tá? E se fizer, me marca nas redes sociais que eu vou ter o maior prazer de estar vendo o seu trabalhinho. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou explicar aqui um pouco, tá? Os múltiplos desse barrado, como que você vai fazer para fazer ele em um pano maior. Nesse pano aqui, ó, que ele mede 75 por 45, eu consegui colocar quatro motivos, tá? Um, dois, três, quatro. Nesse tamanho de pano, como que eu fiz a contagem aqui dos meus caseados? Olha só, para fazer, eu comecei contando, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois que eu contei sete caseados, eu vou começar a contar bloquinhos de oito em oito, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito. E assim, você vai seguindo, se caso quiser fazer outro motivo, você tem que fazer mais oito caseados, tá? Sempre de oito em oito. Lembrando que no início aqui do pano, você tem que contar sete. Aí, você vai falar, Josi, mas por que sete e não oito? Porque aqui, ó, nessa carreirinha aqui, na penúltima carreira, ele fica vazio, ó, não tem bloquinho nessa penúltima carreira, nem desse lado, e nem desse outro lado aqui, tá? Se eu fosse colocar bloquinho aqui, ó, ia ser bem mais caseados, tá bom? Então, pra ficar quatro motivos nesse tamanho de pano, eu tive que fazer isso. Então, você vai começar contando sete caseados e logo após, você vai contando bloquinhos, grupinhos de oito caseados, tá? De oito em oito. Caso você tiver dúvida, me chama no Instagram, lá no direct, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido os múltiplos. Sete mais oito, tá? Esse barrado, ele é múltiplo de sete mais oito. E se for aumentar, vai seguindo fazendo grupinhos de oito em oito. Esse barradinho, ele ficou muito lindo. E eu fiz aqui, ó, nas cores do Natal, pra inspirar vocês, tá? E fiz também esse amarelo aqui, ó, quem me segue lá no Instagram, já deve ter visto a foto, tá? Desse trabalhinho. Então, pessoal, ele é bem fácil, bem econômico, pois pega muito pontos vazados. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó, triplo, tá? Que a gente usa aqui na videoaula, ele é opcional. Você faz se você quiser. Se caso você não quiser, você pode fazer a última carreirinha normal, só que sem o ponto triplo aqui atravessado, tá? Você faz só com os picô, que vai ficar muito lindo também. Então, pessoal, essa vai ser a videoaula de hoje. Fica comigo até o final desse vídeo. E não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, tá bom? E lembrando que você pode fazer também esse barrado de uma cor só, que ele vai ficar muito lindo. E se você quiser ver ele numa cor só, sem esse ponto alto triplo aqui, é só ir lá no meu Instagram, que vai ter foto lá pra você ver, tá? Então, vamos passar a lista de materiais e vamos pra nossa videoaula de hoje. E pra essa videoaula, eu vou usar a linha Anne, tá? Que eu sempre uso. Eu vou usar esse vermelho. A numeração é 3528. E vou usar esse verde mesclado também, fio Anne, que a numeração é 9462. Vou usar uma agulha número 2 e uma tesourinha pros arremates. Então, separa o seu material e vamos pra nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos lá pro nosso passo a passo de hoje. Eu vou começar aqui, ó, com esse pano de prato, tá? Esse paninho, ele mede 75 por 45. E vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp do vendedor, tá? A marca desses panos é Nossa Senhora Parecida. Eu pego com um rapaz, né, que vende um revendedor. E deixo sempre pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com um fio na cor vermelho. E vou começar fazendo aqui, ó, o caseado. Eu vou entrar bem aqui, ó, na pontinha do pano. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. Ó, fiz aqui o ponto baixo. Vou subir duas correntes. E vou pregar aqui, ó, na ponta do pano, tá? Como sempre eu faço. Vou furar aqui com a agulha. E faço aqui, ó, um ponto baixíssimo pra prender a correntinha. Faço mais duas correntes e volto no mesmo lugar onde eu iniciei. E fecho aqui o meu primeiro caseado. Duas correntes. Dou espaço aqui, ó. E faço ponto baixo. E assim, eu vou seguindo fazendo duas correntinhas. E o ponto baixo pra ir formando aqui, ó, os meus caseados, tá? Eu vou fazer aqui todos os meus caseados até chegar lá no finalzinho do pano. E volto já com vocês pra gente continuar o nosso barradinho. Prontinho, pessoal, já voltei aqui, ó. Já finalizei aqui todo o meu caseado, tá? Até o finalzinho aqui do pano. Eu fiz um total de 31 caseados, tá? Agora aqui, ó, terminei o último. Eu vou virar pro lado avesso, tá? Virei aqui. Vou subir três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Uma, duas, três. E duas correntinhas pra terminar aqui o meu quadradinho. Fiquei aqui com cinco correntes, tá? Agora eu venho aqui, ó, no próximo ponto baixo à frente e faço um ponto alto. Fiquei aqui com o meu primeiro quadradinho. Duas correntinhas. Laço, venho no próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Formei o meu segundo. Duas correntinhas, laço, venho no próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Fiquei com três quadradinhos aqui no início. Agora eu vou laçar o fio e venho aqui, ó, dentro das correntinhas do caseado. E vou fazer dois pontos altos. Ficando com três. Laço, venho em cima do ponto baixo, faço mais um. Ficando com quatro pontos altos. Subo duas correntes, laço o fio, venho no próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Agora aqui a gente vai fazer uma sequência de sete quadradinhos, tá? Fiz o meu primeiro, fiz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo quadradinhos, tá? Fiquei aqui, ó, no início com quatro quadradinhos. Um, aqui, ó, um caseado cheio, tá? Com pontos altos, que eu fiquei com um total de quatro pontos altos. E segui aqui fazendo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Agora eu vou laçar o fio e vou encher aqui, ó, esse caseado de pontos altos, tá? Dentro das correntinhas eu faço dois pontos altos. Venho em cima do ponto baixo, faço mais um ponto alto. Fiquei com quatro. Subo duas correntes e agora eu vou repetir aqui, ó, os sete pontos, os sete quadradinhos, tá? E essa vai ser a nossa sequência, pessoal. Aqui no início a gente deixa três quadradinhos e trabalha um bloquinho. Trabalhamos sete quadradinhos e bloquinho. Agora sete e bloquinhos, sete bloquinhos. E quando chegar aqui vai sobrar três quadradinhos, três caseados, que vamos fazer os três quadradinhos igual a gente fez aqui no início, tá? Eu vou adiantar aqui o meu fazendo essa sequência e volto já com vocês. Prontinho, pessoal, voltei aqui, ó, já terminei, tá? Olha só, eu fiquei aqui, ó, com um total de um, dois, três, quatro bloquinhos, tá? De pontos altos. Terminei aqui, ó, me sobrou os três quadradinhos, tá? Agora aqui, ó, vou virar pro lado direito. E vou subir aqui, ó, sempre aqui no início a gente vai subir cinco correntes, tá? Que vai ser três, que vai dar a altura do ponto alto e duas de separação. Então, vamos lá. Três, quatro, cinco. Laço o fio, venho em cima do ponto alto. E faço um ponto alto formando o meu quadradinho. Duas correntes, laço, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Nessa carreira, aqui no início, a gente vai ficar com dois quadradinhos. Laço o fio e aqui, ó, dentro do próximo quadradinho eu vou encher de pontos altos. Vou fazer dois pontos altos dentro dessas correntinhas. Fiquei com três, laço, venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto do bloquinho da carreira anterior e faço mais um ponto alto. Fiquei com quatro. Duas correntes, laço, venho aqui, ó, em cima do último ponto alto, faço um ponto alto. Feito aqui o ponto alto em cima do último ponto alto aqui, ó, do bloquinho, você vai laçar o fio e aqui, ó. Nesse próximo quadradinho, vou fazer dentro das correntinhas, dois pontos altos. Fiquei com três, laço, venho em cima do ponto alto, faço mais um ponto alto, ficando com quatro pontos altos. Ficando assim, ó, tá? Agora, eu faço duas correntes e vou seguir aqui, ó, repetindo os quadradinhos, tá? Até chegar lá próximo o último quadradinhos. Vamos fazendo quadrado em cima de quadrado, ponto alto em cima de ponto alto, tá, ó? Duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Cheguei no último quadradinho aqui, ó, próximo aqui, o bloquinho, eu vou fazer aqui dentro das correntes, dois pontos altos. Vem em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto, fiquei com quatro. Olha só como que ficou. Ó, aqui agora a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos de separação, tá? De um motivo para o outro. Agora, aqui eu subo duas correntes e venho em cima aqui, ó, do último ponto alto, faço um ponto alto. Laço, venho aqui, ó, dentro das correntinhas, faço dois pontos altos. Laço, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto, ó. Fiquei aqui o motivo, ó, igual esse primeiro aqui que a gente fez, tá? Então, pessoal, essa vai ser a nossa repetição, ó, fazer quadradinhos em cima de quadrado até chegar lá no último. Quando chegar no último, a gente vai encher de pontos altos, fazendo o bloquinho igual que a gente fez, tá, ó? O motivo ia abrindo assim, ó, ele vai abrindo, tá bom? Até se encontrar aqui, ó. Eu vou terminar aqui mais essa volta, chegando lá no final, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, ó, terminei mais essa carreirinha, tá? Cheguei no finalzinho aqui, ó. Aqui, ó, pra você fazer, você vai vir aqui, ó, na terceira correntinha, entra com a agulha e faz o ponto alto, tá? Fiquei aqui com dois quadradinhos. Agora, a gente vai virar pro lado avesso. Vamos subir aqui, ó, as cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Laço o fio, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Agora, nessa carreirinha, a gente vai ficar com apenas um quadradinho aqui no início, tá? Agora, eu vou laçar aqui o fio, eu vou vir dentro da correntinha e faço dois pontos altos, ficando com três. Laço, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto, ficando com quatro. Agora, eu vou fazer duas correntes, laço o fio e venho aqui, ó, dentro desse quadradinho, tá, ó? E vou fazer aqui um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou subir quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Laço o fio, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Ficamos aqui, ó, com um Vzinho, tá, ó? Um Vzinho. Separado aqui, ó, quatro correntinhas. Agora, aqui, faço duas correntes. Laço o fio, venho aqui, ó, em cima desse último ponto alto do bloquinho e faço um ponto alto. Laço o fio e aqui, ó, nesse espaço, eu vou fazer dois pontos altos dentro dessas correntinhas. Laço, venho em cima do próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. Fiquei com quatro. Ó, o nosso primeiro motivo, ele fica assim, ó. Veja que ele já tá abrindo aqui, ó. Agora, aqui, a gente vai seguir fazendo quadradinhos até chegar próximo, último, o próximo bloquinho, tá? De pontos altos. Fiz um, dois, vou fazer o terceiro quadradinho. Agora, aqui, ó, o próximo bloquinho, eu vou fazer mais um bloquinho. Fiz aqui, ó, os dois pontos altos dentro do quadradinho. Agora, eu venho em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com um bloquinho. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Laço o fio, venho aqui, ó, dentro do quadradinho, faço um ponto alto. Subo quatro correntes. Subi aqui as quatro correntes, laço o fio, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Formei aqui, ó, outro vezinho. Duas correntinhas. Laço, venho aqui, ó, em cima do ponto alto, do último ponto alto do bloquinho, faço um ponto alto. Laço, venho aqui dentro das correntinhas, faço dois pontos altos. Laço, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Ó, ele vai ficando assim, tá? Mais essa carreirinha aqui. Agora, aqui, a gente fica, ó, com um, dois, três quadradinhos de separação, tá? De um motivo pro outro. E aqui, ó, a gente fica só com um no início. Então, eu vou terminar aqui fazendo essa repetição. Vou terminar aqui os meus dois motivos e chegando aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui, ó, tá? Toda essa carreira. Cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui, ó, o meu quadradinho. Agora, aqui, ó, a gente vai virar pro lado direito. E vamos subir aqui, ó, três correntes. Feito as três correntes, eu vou laçar o fio e venho aqui dentro desse espaço, faço dois pontos altos. Laço, venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto do bloquinho à frente e faço mais um. Fiquei com quatro. Agora, aqui, eu vou subir três correntes. E vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, dentro desse lequinho, tá? Agora, a gente vai trabalhar dentro do lequinho. Lacei o fio, venho aqui, ó, dentro do leque, faço um ponto alto. Laço, faço mais um. Aqui dentro desse Vzinho, eu vou fazer um total de nove pontos altos, tá? Ó, fiz aqui, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Subo aqui, ó, subo aqui, três correntes. Laço o fio e venho aqui, ó, em cima desse último ponto alto do bloquinho e faço um ponto alto. Ficando assim, ó, tá? Esse início aqui. Lembrando que aqui, ó, entre os pontos, antes dos pontos altos, a gente trabalha três correntes, tá? Ó, pra não repuxar aqui o nosso barradinho. Feito aqui, ó, o ponto alto em cima do ponto alto do bloquinho, eu venho aqui, ó, dentro das correntinhas e faço dois pontos altos. Venho em cima do ponto alto, faço mais um ponto alto. Fiz outro bloquinho, tá? Faço aqui duas correntes. Laço o fio, venho em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laço, veja que aqui a gente chegou no quadradinho e aqui já é um bloquinho. Então, aqui a gente tem que fazer um bloquinho, ó. Venho dentro das correntinhas, faço dois pontos altos. Venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Veja que a gente já tá fechando aqui, ó, o nosso motivo, tá? Vamos ficar nessa carreira com apenas um quadradinho de separação. Fiz aqui, ó, o quadradinho. Eu vou subir três correntes. Vou laçar o fio, venho aqui, ó, dentro do Vzinho. Eu pulo aqui, ó, esse bloquinho de pontos altos e esse espacinho aqui. Venho dentro do Vzinho e vou repetir aqui, ó, os nove pontos altos. Fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Subo três correntes, laço o fio e venho aqui, ó, no último ponto alto do bloquinho e faço um ponto alto. Laço, venho dentro das correntinhas e vou fazer outro bloquinho, ó. Fiz dois pontos altos, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Fechei aqui mais um motivo. Agora, eu faço duas correntes, laço o fio, venho em cima aqui do próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laço, venho aqui, ó, dentro das correntinhas e faço dois pontos altos. Venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. E vai ficando assim, ó, tá? Nessa repetição, eu vou fazer até chegar no finalzinho e volto com vocês. Lembrando que a gente fica apenas com um quadradinho nessa carreira de separação, tá? E dentro do Vzinho são nove pontos altos. E aqui, ó, a gente trabalha três correntinhas de separação. Vou adiantar o meu e volto já. Prontinho, pessoal, terminei aqui, ó. Cheguei no finalzinho, tá? Fiz aqui o meu último bloquinho. Agora, vamos virar aqui pra o lado avesso. Virei aqui, ó, pro lado avesso. Agora, aqui, eu vou subir, ó, uma, duas, três correntes, que vai dar altura de um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar ponto alto duplo, tá? Ó, vou laçar duas vezes o fio na agulha. E vou vir aqui, ó. No primeiro ponto alto, pulando esse bloquinho e as correntinhas, tá? Ó, venho no primeiro ponto alto aqui, ó, do lequinho. E vou fazer ponto alto duplo, ó. Lacei, puxei a laçada, tiro uma, tiro duas e tiro três, tá? Aqui, ó, aqui ele fica meio que deitado pra cá, ó. E puxando pra cá. Se caso na sua tensão de ponto, ele fica muito, tá? Repuxado assim, ó, e puxando pra cá, você pode fazer aqui quatro correntes, tá bom? No meu, três correntes ficou bom. Então, eu vou seguir aqui com esse padrão. Mas, no seu caso, fique muito apertado, você faz as quatro. Feito o primeiro ponto alto duplo, eu vou fazer uma correntinha de separação. Laço duas vezes novamente. Venho no próximo ponto alto, faço aqui, ó, mais um ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas e tiro três. Uma correntinha de separação. Então, laço duas vezes o fio na agulha, venho aqui, ó, em cima do próximo, faço o ponto alto duplo. E a gente vai seguindo fazendo em cima de todos os pontos altos, tá? Sempre fazendo uma correntinha de separação. Último ponto alto. E fiquei aqui, ó, com os meus nove pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui, eu faço duas correntes, laço o fio, pulo esse bloquinho e venho aqui, ó, no último ponto alto do bloquinho, faço um ponto alto. Laço, venho dentro do quadradinho, faço dois pontos altos. Fiquei com três. Laço, venho em cima do próximo ponto alto, faço mais um. Ó, veja que nessa carreira a gente fecha, tá? Ó, a gente fecha aqui o nosso motivo, ó. Fizemos o último aqui e fechamos. Vamos seguir agora pro próximo motivo. Duas correntinhas. Laça duas vezes o fio na agulha. E já venho aqui, ó, em cima dos pontos altos aqui que a gente fez dentro do Vzinho, tá? Aqui, ó, a gente vai pular esse bloquinho e pula essas correntinhas. Laçou duas vezes, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas e tiro três. Uma correntinha de separação. Laço duas vezes, volto no próximo ponto alto, faço mais um ponto alto duplo. Uma correntinha, laço duas vezes, e assim eu vou fazendo essa repetição até chegar no último ponto alto, tá? Ficando com nove pontos altos. Ficando aqui, ó, com nove pontos altos duplo, tá, pessoal? Ponto alto não, ponto alto duplo. Vou fazendo aqui, ó, em todos os pontos altos, ponto alto duplo. Até chegar no último. Cheguei aqui no último. Vamos repetir aqui, ó, duas correntes. Laço o fio, venho em cima aqui do último ponto alto aqui do bloquinho, faço um ponto alto. Laço, venho dentro das correntinhas, faço dois pontos altos. Laço, venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntes, e vou fazer aqui o próximo motivo. Vai ser só repetição, bem facinho, tá, ó? Fazendo essa repetição aqui, eu vou adiantar aqui essa carreirinha e volto já com vocês, tá? Prontinho, pessoal, já fiz aqui, ó, até chegar no finalzinho, tá? Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz o meu último ponto alto duplo. Agora, aqui, eu vou subir as três correntes, ó. Uma, duas, três. Feito as três correntes, eu venho aqui, ó, no último ponto alto. E faço aqui, ó, um ponto baixo pra finalizar, tá, ó? Finalizei aqui essa carreirinha. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou cortar aqui o meu fio. Que eu vou trabalhar agora a última carreira com outra cor, tá? Agora, a gente vai fazer a última carreirinha. Vou virar aqui, ó, pro lado direito. Virei aqui pro lado direito, vou pegar o meu fio que eu vou trabalhar agora, que vai ser o verde. Vou dar o meu nozinho aqui inicial. E vou vir aqui, ó, no início, tá, onde a gente começou aqui, onde a gente finalizou. Vou entrar nesse ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo. Feito aqui, ó, o ponto baixo, eu vou já aqui, ó, fazer uma correntinha só, tá? Pra dar aqui mais ou menos. E vou trabalhar agora aqui, pessoal, um ponto alto triplo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, aquele ponto alto triplo aqui, ó, pegando por trás desse ponto alto aqui do Vzinho, tá? Eu vou entrar aqui, ó, com a agulha aqui por trás, vou sair aqui na frente e vou fazer o ponto alto triplo pra dar aqui, ó, aquele detalhe do ponto alto, tá? Do ponto alto triplo, ó, do ponto alto triplo meio que deitado aqui. Então, eu vou laçar três vezes, ó. Lacei uma, duas, três. Lacei três vezes e venho aqui, ó, no ponto alto do Vzinho. Entro aqui, ó, por trás e saio aqui na frente. Saio aqui, ó, na frente. Eu já venho com a linha e trago pra cá, ó. Trouxe a linha pra cá e dobro aqui o restante do barrado para trás, pra baixo, pra ficar melhor pra trabalhar, ó. Laço aqui, ó, na ponta da agulha o fio e vou puxar essa laçada por trás, ó. Puxei a laçada e dou uma alongada nela, tá? Pra ela ficar um pouco maior aqui, ó. Alonguei, laço novamente na agulha e vou tirar essas duas laçadas, ó. Tirei duas, alongo mais um pouco, tiro as outras duas. Alongo mais um pouquinho, tiro mais duas. Agora aqui, ó, tiro as últimas duas. Fiquei com um ponto alto triplo aqui, ó, tá? Alongado. Agora aqui eu venho, ó, no primeiro espacinho aqui já do nosso lequinho. Ó, venho nesse primeiro espaço, entro com a agulha e faço um ponto baixo. Ó, ficou assim, ó. Fiz o ponto baixo. Vou subir aqui três correntes. Feito as três correntes, agora eu venho aqui, ó. Eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. E essa aqui, ó, do ponto baixo pra fazer um ponto baixo, ó. Entro nessa, nessa e faço um ponto baixo. Formei o ponto picô. Feito aqui, ó, o ponto baixo, eu venho pro próximo espacinho, tá? Ó, vou laçar aqui na agulha e venho no próximo espaço, faço um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou subir três correntes e venho novamente aqui, ó. Tá, ó? Pego aqui, ó, essa alcinha e essa aqui, ó. E faço um ponto baixo formando mais um ponto picô. Feito aqui, ó, o ponto picô, agora eu vou laçar o fio novamente, venho no próximo espaço e faço mais um ponto alto. Subo três correntes e vou repetir aqui, ó, o ponto picô, pegando as duas alcinhas, tá? Feito aqui, ó, o ponto picô, eu vou laçar novamente, uma vez na agulha, venho no próximo espaço e faço mais um ponto alto. Subo três correntes e faço um ponto picô. Fiquei aqui, ó, com quatro pontos picô, tá? Agora, aqui, eu vou laçar duas vezes o fio na agulha e vou fazer um ponto alto duplo aqui, ó, nesse próximo ponto alto. Eu entro em cima do ponto alto e tiro aqui, ó, tirei uma, tirei duas e tirei três. Formando o meu ponto alto duplo. Agora, aqui, eu vou subir sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Feito as sete correntes, eu volto aqui, ó, no ponto alto duplo e pego as duas alcinhas aqui, ó. Pego essa alcinha e essa aqui, ó, do ponto alto duplo. Entro com a agulha e faço um ponto baixo aqui, formando um ponto picô, tá? De sete correntinhas. Ficou aqui, pessoal, picô de sete correntes, tá? Agora, aqui, eu vou laçar duas vezes novamente na agulha. Venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz o ponto alto duplo e vou fazer mais um ponto alto duplo. Fiquei assim, ó, tá? Agora, aqui, eu vou subir três correntes e vou fazer um picô de três correntinhas, ó. Pegando as duas alcinhas e fazendo ponto baixo. Agora, aqui, eu vou laçar o fio e venho aqui, ó, no próximo espaço, faço um ponto alto. Subo três correntes e faço aqui um ponto picô. Laço, venho no próximo espaço, faço mais um ponto alto. Subo três correntes e faço um ponto picô. Laço, venho no próximo espaço, faço um ponto alto. Subo três correntes e faço um ponto picô. Veja que aqui a gente já ficou com os quatro picôs de três correntes, ó. Igual que a gente ficou aqui do outro lado. Agora aqui, ó, eu vou vir no último espacinho e vou fazer um ponto baixo. Feito aqui o ponto baixo, agora vamos fazer o ponto alto triplo aqui, ó, tá? Igual que a gente fez aqui, ó. Feito aqui, ó, o ponto baixo, agora a gente vai fazer o ponto alto triplo. Pegando aqui, ó, nesse ponto alto do Vzinho, tá? Igual que a gente fez aqui, ó, do outro lado. Agora aqui eu vou laçar três vezes, ó, lacei uma, duas, três. Lacei três vezes na agulha, agora eu venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui do Vzinho, ó. Pego ele aqui por trás, saio aqui na frente, laço o fio na agulha e puxo a laçada. Dou uma alongada nessa laçada e tiro duas alcinhas, ó. Tiro essa aqui e tiro essa, ó. Tirei, dou uma alongada novamente, tiro mais duas. Tirei duas. Dou uma alongadinha novamente e tiro mais duas, ó. Tirei duas, laço novamente e tiro as duas últimas. Fiquei aqui com o meu ponto alto triplo alongado, tá? Igual que a gente fez aqui, ó, o primeiro. Tá bom? Dando esse efeito aqui, ó. Fechando aqui, ó, o nosso motivo. Olha só que lindeza que fica, tá? Fiz aqui o ponto alto triplo alongado. Agora, eu venho aqui, ó, nessas correntinhas e faço um ponto baixo aqui, ó. Fiz aqui o ponto baixo, laço o fio e venho aqui, ó, pulo um, dois e entro aqui, ó, entre os pontos altos, tá? Deixando dois pra um lado e dois pro outro. Entro aqui e faço um ponto alto. Feito o ponto alto, subo três correntes e faço aqui, ó, um ponto picô. Laço o fio novamente, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Subo três correntes e faço um ponto picô. Laço o fio, venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Subo três correntes e faço um ponto picô, tá? Feito aqui, ó, a gente tá com três pontos altos com picô. Laço novamente, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos. Esse último ponto alto, eu não faço picô. Venho aqui, ó, dentro das correntinhas e faço um ponto baixo. Feito aqui, pessoal, o ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar o ponto alto triplo aqui, ó. Pegando nesse ponto alto do Vzinho, tá? Ó, esse aqui. Igual que a gente fez aqui, ó, no outro motivo. Fiz aqui o ponto baixo, agora eu vou laçar três vezes, ó. Lacei uma, duas, três. Venho aqui, ó, por trás. Entro com a agulha por trás desse ponto alto do V. Saio aqui na frente. Puxo aqui a laçada e dou uma alongada. Só um pouco, ó. Mais ou menos a altura de um ponto alto. Alonguei aqui a laçada. Vou tirar duas, ó. Tiro duas. Alongo um pouquinho novamente. Tiro mais duas. Alongo um pouquinho novamente. Tiro mais duas. Agora aqui, ó. Não alongo mais e tiro as duas últimas de uma vez, tá? Fiz aqui, ó, o meu ponto alto triplo alongado. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro espaço do lequinho e faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou subir as três correntes, ó. Fiz as três correntes, volto aqui, ó. E pego aqui, ó, essa alcinha e essa aqui, ó, do ponto baixo. Laço, faço um ponto baixo. Formando aqui, ó, um ponto picô. Laço o fio, venho pro próximo espaço, faço um ponto alto. Subo três correntes, faço mais um ponto picô. Laço o fio, venho pro próximo espaço, faço um ponto alto. Subo três correntes, faço ponto picô. Vou fazer até ficar com quatro. Tô com três picô, ó. Venho no próximo espaço, faço ponto alto. Subo três correntes, faço ponto picô. Fiquei aqui, ó, com quatro pontos picô, tá? Aqui, ó, você tem que ter cuidado pro ponto alto triplo ele ficar na altura aqui, ó, tá? Até aqui em cima, pra não ficar assim, ó, repuxado, tá bom? É só alongar bem aqui o ponto que ele fica bem bonitinho aqui na altura dos pontos. Fiz aqui o último picô. Vou laçar duas vezes agora o fio na agulha e vou fazer o ponto alto duplo aqui, ó. Em cima desse ponto alto. Subo aqui em cima, faço ponto alto duplo. Ó, veja que aqui a gente passou, ó, o primeiro ponto alto duplo, o segundo, o terceiro, o quarto. Estamos fazendo no quinto ponto alto duplo, tá? O ponto alto duplo. Agora, eu vou subir as sete correntes. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Volto, pego as duas alcinhas, faço ponto baixo, formando aqui o ponto picô de sete correntinhas. Laço duas vezes novamente, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, eu subo três correntes e faço aqui, ó, o ponto picô de três correntinhas. Vamos fazer os quatro pontos picô agora desse outro lado, igual que a gente fez do outro, tá? Agora, eu vou trabalhar, voltar a trabalhar ponto alto normal. Laço, venho no próximo espaço, faço um ponto alto. Subo três correntes, faço ponto picô. Laço, venho no próximo espaço, faço ponto alto. Subo três correntes, faço ponto picô. Veja que já temos três pontos picôs e três correntinhas. Laço novamente, venho no próximo espaço, faço mais um ponto alto, subo três correntes e faço aqui, ó, o ponto picô. Fiquei com quatro picôs de três correntes, igual aqui o outro lado. Agora, aqui, ó, eu vou vir no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Vamos fazer agora o outro ponto alto triplo, aqui, ó, pegando no ponto alto do Vzinho. Laço uma, duas, três vezes na agulha, venho aqui, ó. Entro aqui por trás, saio aqui na frente, laço, puxo aqui essa laçada, dou uma alongada, tiro duas alcinhas. Dou mais uma alongada, tiro mais duas alcinhas. Dou mais uma alongada, tiro a terceira, né? As duas alcinhas. E agora, eu tiro as duas últimas. Fiquei aqui com mais um ponto alto triplo alongado. Venho aqui, ó, nessas correntinhas e faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, laço o fio e venho nesse bloquinho aqui de pontos altos. Entro, entra aqui, ó, no meio, tá, ó, deixando dois de um lado, dois do outro. Entrei aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Subo três correntes e faço um ponto picô aqui em cima desse ponto alto. Laço, novamente, venho aqui, ó, no mesmo espaço, faço um ponto alto. Subo três correntes e faço o ponto picô. Laço, faço mais um ponto alto, subo três correntes e faço um ponto picô. Fiquei com três pontos picô. Laço, venho, faço mais um ponto alto. Esse quarto ponto alto eu não faço ponto picô e venho aqui, ó, nas correntinhas e faço um ponto baixo. Deitando aqui, ó, esse motivo, tá, ó? E olha só como vai ficando. Muito lindo, maravilhoso. Ele vai ficando assim, ó, tá? Veja que a gente já tá repetindo aqui o que a gente já fez no início. Vamos fazer essa repetição por toda a volta, pessoal, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, vê o vídeo e faz novamente. Eu vou seguir aqui fazendo, ó, terminei aqui, fiz o ponto baixo. Agora, eu vou laçar três vezes na agulha e vou fazer o ponto alto triplo aqui, ó, tá? E vamos continuar nessa repetição. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, voltei aqui, ó, já fiz aqui, tá? Todos os meus motivos. E agora, cheguei aqui, ó, bem no finalzinho, tá, ó? Fiz aqui o meu ponto alto triplo. E agora aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, tá? Só pra chegar até aqui, ó. Venho na terceira correntinha. E faço aqui, ó, um ponto baixo, tá, ó? Pra finalizar aqui o nosso barradinho. Feito aqui o ponto baixo, agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar esse fio que a gente já finalizou o nosso barradinho, tá? Então, pessoal, finalizamos aqui, ó, o nosso barradinho, tá, ó? Mais um barradinho. Agora aqui, eu vou finalizar fazendo os arremates e vou fazer as laterais, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam, tá? Se fizer, me marca nas redes sociais. Vou ter o maior prazer de repostar, de curtir o seu trabalho, de comentar, tá bom? Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo e um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! E aí